O Ritual de Niki O Ritual para Vitória, para Conquistas agora nesse ano de 2023 Você me procure lá também no WhatsApp, que está na descrição do vídeo Valor super acessível para esse ritual, ainda temos algumas vagas, tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar os vídeos do Brimório de Afrodite Curso de Reiki Usu em nível 1 e nível 2 Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lácteos, Mil Produtos, Mesa Aposta Sofícica e Mesa Radiônica Quântica Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas Sem mais delongas, primeiro signo, Aries, vamos lá Saúde, prestem atenção com a parte gastrointestinal de vocês, cuidado mesmo com a alimentação Para a vida profissional financeira é que não veja um emprego para quem busca, só bicos e freelances Para os autônomos e profissionais de carteira assinada é necessidade de fazer algum tipo de curso de aperfeiçoamento profissional Para que você possa ganhar mais Vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar dessa forma Veja um contatinho ou outro através de redes sociais, mas nada sério Para os comprometidos, necessidade de evitar os atritos por conta de fofocas de família Banho para Aries na semana, boldo na sexta, corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo, signo de touro Saúde de vocês, dores de cabeça e vista cansada Vida amorosa, solteiros e solteiras, nada novo Só encontros casuais, mesmo assim nada bom Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes, seu ou com par Vida profissional financeira é que em busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances Para os autônomos e profissionais de carteira assinada é necessidade de se reinventar Você que é autônomo, vende tal coisa, não está dando certo, passa a vender outra coisa Você que é profissional de carteira assinada, o chefe está reclamando Muda a sua atitude ali no trabalho, evita participar de panelinha Evita se deixar levar também pelas panelinhas, tá? Banho para vocês, essa semana vai ser um banho de arruda Na quarta, pescoço para baixo Próximo, signo gêmeos Saúde, preste atenção com as articulações Vida amorosa, solteiros e solteiras, nada novo Realmente vocês vão se sentir um pouquinho sós essa semana Pode ser que o passado bata a porta, mas não vale muito a pena não Para os comprometidos, as cartas aqui falam de aborrecimento por conta de assuntos financeiros Vida profissional financeira é quem busca emprego, só bicos e freelances Para os autônomos e profissionais de carteira assinada As cartas aqui mostram cansaço Evite falar mal do chefe, porque tem gente fofoqueira querendo te atrapalhar Caso você seja profissional de carteira assinada E que se você for autônomo, evite falar mal do cliente Por mais chato que seja, porque tem alguém que pode te medurar, tá? Banho para gêmeos, essa semana Banho de alecrim, tá? Na terça Corpo inteiro, inclusive, cabeça Próximo, signo câncer Saúde, preste atenção com o sistema gastrointestinal Melhora a sua alimentação Cuidado com infecção estomacal Infecção intestinal, coisas assim Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderá iniciar envolvimento com alguém de mais idade que você Que possui boas condições Para os comprometidos As cartas aqui falam de um pouquinho de ciúmes do par com você Vida profissional financeira Quem busca emprego Até vejo emprego transitório chegando através de uma moça Para os autônomos e profissionais de carteira assinada As cartas, elas mostram que Você conseguiu crescer através da lábia e da criatividade essa semana Banho para câncer, vai ser um banho de pétalas rosa amarela Na cesta, corpo inteiro, inclusive, cabeça Próximo signo, signo de Leão Saúde, tudo tranquilo Harmonia, vitalidade Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você Para os comprometidos Harmonia no relacionamento, tudo tranquilo As cartas realmente estão boas para Leão Muito tempo que não vem cartas tão boas para Leão Vida profissional financeira Quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um homem mais velho Para os autônomos Criatividade em alta Você consegue captar novos clientes e parcerias estão favorecidas Profissional de carteira assinada Cartas boas favorecem resolução de assuntos burocráticos no seu trabalho Banho para Leão essa semana vai ser um banho de hortelã na quarta Pescoço para baixo Próximo signo, virgem Saúde Preste atenção com seu sistema cardiovascular Vida amorosa Vida amorosa Solteiros e solteiras Vão continuar dessa forma Evite sofrer por quem não te quer Para os comprometidos As cartas mostram necessidade de mais diálogo Mais entendimento Vida profissional financeira Quem busca emprego não veja emprego Só amigos e freelancers Empreenda Semana bacana você empreender e fazer alguma renda extra Para os autônomos Crescimento no negócio Contanto que você use sua criatividade Para os profissionais de carteira assinada As cartas aqui mostram alguns atritos ocorrendo nesse ambiente de trabalho Tá com o chefe Dique atento a isso Banho para você essa semana Vai ser um banho de elevante Também chamada de levante Na terça Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo signo Libra Meu signo querido Vamos ver Bom Na saúde Descanse um pouco mais Durma melhor Para a sua vida profissional financeira Para quem busca emprego Tem oportunidade chegando através de um homem mais velho Para os autônomos e profissionais de carteira assinada Crescimento financeiro Possibilidade de um dinheiro extra vindo Um dinheiro inesperado inclusive Semana boa para se organizar financeiramente Botar ali na ponta do lápis Suas gastos, suas receitas, enfim Vida amorosa Solteiros e solteiras Novidades chegando Possibilidade de se envolver com alguém de mais idade E que vai gostar de você Para o... Provavelmente vai, né? Tem que também ser boazinha, bonzinho, né? Não pode... Ah, vai gostar de você E você tratar mal os outros Não pode, né? Enfim Bom Para os comprometidos Harmonia Resolução de assuntos pendentes Forma favorável Banho para Libra essa semana Banho de... Folha de louro Quantas você quiser Número ímpar na quinta Corpo inteiro inclusive Cabeça Próximo signo Signo de Escorpião Semana que favorece as amizades A família A harmonia para vocês Na saúde Tudo tranquilo Semana boa para Para melhorar até a alimentação Começar uma dieta nova Enfim Para... A sua vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade chegando Através de uma pessoa amiga Para os autônomos E profissionais de carta assinada Criatividade Leituras Cursos de aperfeiçoamento profissionais Você começando a pesquisar Para começar nesse próximo ano Vida amorosa Solteiros e solteiras Novidades chegando Através de uma pessoa amiga Ou mesmo você vindo a se envolver Com alguém Do seu círculo de amizades Para os comprometidos Harmonia na relação Vocês conseguem passear Para algum local diferente Banho para Escorpião Na semana Vai ser um banho De pétalas de rosa Cor de rosa na cesta Tá? Corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo Sagittário Vamos ver Saúde Tudo tranquilo Semana harmoniosa Sagittarianos Querem engravidar Tem favorecimento Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão se envolver Com alguém do trabalho Ou do estudo Seja atual Ou do passado Tá? Trabalho atual Ou do passado Estudo atual Ou do passado Vários comprometidos Harmonia Tranquilidade Vocês desenvolvendo Algum tipo de hobby De atividade em conjunto Que vai ser muito proveitoso Para ambos Vida profissional Financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade Chegando através De pessoas amigas Oportunidade Que você vai começar Pequeno Mas vai crescendo Aos poucos Para os autônomos Criatividade em alta Novas ideias Que vão trazer Para você prosperidade E para os profissionais Que é interessado É você conseguindo Melhorar a relação Com colegas de trabalho Banho para Sagittário Essa semana Vai ser um banho De pétalas de rosa branca Na cesta Corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo Capricórnio Vamos ver Saúde de vocês Um pouquinho agitados No começo da semana Cuidado com a voz Com a garganta Mas beba uma água natural Que vai ajudar um pouco Para isso tranquilo As capricornianas Querem engravidar Tem favorecimento Vida amorosa Solteiros e solteiras Tem novidade chegando Parece que alguém Que mora longe Para os comprometidos E comprometidas As cartas aqui vão falar De vocês conseguindo passear Sair um pouquinho da rotina Apimentar um pouquinho Mais as coisas Que bom E vida profissional Financeira Quem busca emprego Tem oportunidade Chegando através de uma moça Para os autônomos E profissionais De carteira assinada Crescimento Destaque no trabalho E vocês conseguindo ali Concretizar algo Que estava pendente Banho para capricórnio Vai ser um banho De pétalas rosa amarela Na quinta Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo Signo aquário Vamos ver Na saúde Tudo tranquilo Harmonia Tranquilidade Beba um pouquinho Mais de água Para evitar problemas renais Só isso De recomendação Realmente só essa parte Renal que está pegando Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderem iniciar envolvimento Com alguém que mora longe Para os comprometidos E comprometidas Poderão dar um verniz Mais sério a esse relacionamento Então um namoro Pode virar um noivado Por exemplo Vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade Chegando Uma oportunidade distante De onde você mora Ou que seja de home office Para os autônomos E profissionais De carteira assinada Mudanças favoráveis Nesse ambiente profissional Que vão trazer para você Mais tranquilidade Mais harmonia Mais prosperidade Banho para aquário Essa semana Vai ser um banho de boldo Na sexta Com o corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo signo Peixe Vamos ver Saúde Preste atenção com a coluna Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão ter encontros Casuais com pessoas Que não prestam muito Com querer sugar Fique atento E corra dessas pessoas Para os comprometidos As cartas aqui falam De atritos De ciúmes Com o par Você compara o par Com você Por conta de ciúmes Vida profissional financeira Quem busca emprego Não veja emprego Só bicos e freelances Para os autônomos Tem que ser um pouquinho Mais esperto Use a sua lábia A seu favor Veja algum atrito Com o cliente Caso você não consiga Usar a sua lábia E para os profissionais De carteira assinada Atrito com o chefe Caso você não consiga Usar a sua lábia Fique atento a isso Banho para peixe Essa semana Vai ser um banho de Abre caminho Na quarta-feira Pescoço para baixo E esses foram os conselhos Para todos os signos Do Zodíaco De acordo com as cartas Do Baralho de Cigano Gostou? Curta, comente Compartilhe com amigos E familiares Querendo marcar Sua consulta comigo Me procure pelo WhatsApp Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Nesse mesmo WhatsApp Você pode procurar Informações de valores Sobre o ritual de Niki A deusa grega da vitória O ritual agora é dia 29 De dezembro E ainda temos duas ou três vagas Na descrição do vídeo Encontre também Os links do Grimora de Afrodite Curso de Reiki Zunívio nível 2 Sonda Prosperidade Sonda Abundia Mantra de Láctima Em produtos Mesa Aposta Sofiscal Em mesa radiônica quântica Um forte abraço para você Uma excelente semana Para todos nós Um bom ano novo Feliz 2023 para todos nós Que vai ser ali Para o finalzinho da semana E Santa Sara Nos abençoe Prosperidade sempre Tchau 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 Tchau